O vereador Nelson Osseri pede a Indec através de uma indicação que restitua o dinheiro pago por motoristas e motociclistas que foram multados na cidade. O vereador Nelson Osseri reforça que aqui em Campinas há muitas vias importantes com radares com velocidades diferentes durante o percurso, o que de certa forma acaba confundindo os motoristas e muitas vezes causando até acidentes. E a indicação é a restituição dos valores dessas multas aplicadas de forma ilegal por se tratar de pegadinhas. Uma avenida que tem três, quatro velocidades diferentes, ela, na minha opinião e de muitos munícipes, é uma pegadinha. Você está tirando o dinheiro da população e trazendo também insegurança para a população, porque um motorista que olha mais para o velocímetro do que para o para-brisa, ele coloca em risco não só a vida dele, como também do pedestre. O vereador já havia apresentado um projeto de lei em que pede que o poder público estabeleça velocidade única na mesma avenida. De acordo com o parlamentar, as multas devem ser aplicadas baseadas em estudos e planejamento, sobretudo com o programa de educação no trânsito. Através do estudo da própria Secretaria de Transporte, da própria INDEC, eles podem determinar a velocidade daquela rua ou daquela avenida. Então podemos ter, por exemplo, uma rua com uma velocidade avaliada em 60 km por hora. Essa rua vai ter que ser inteira 60 km por hora. Uma avenida que eles estabeleçam, através do estudo, uma velocidade de 70 km por hora, que seja a avenida inteira 70 km por hora e nunca e jamais com duas, três, quatro velocidades como já foram encontradas em Campinas.